A VIVA REMIX by Frankie Lima A VIVA REMIX by Frankie Lima Vamos restaurar o altar de Deus Ele nos chamou como o profeta das nações Vamos profetizar, aqui está o coração de Deus Confessai os pecados uns aos outros para ser treinado Vai ter moral com Deus Profetizar e ver o fogo do Senhor queimar Enche o altar, o mal não pode mais ficar Eu vou crer pra ver Agora o Senhor aqui descer Trazendo minha bênção pro altar Vamos restaurar o altar de Deus Ele nos chamou como o profeta das nações Vamos profetizar o que está no coração de Deus Mas confessai os pecados uns aos outros para ser treinado Vai ter moral com Deus Profetizar e ver o fogo do Senhor queimar Neste altar, o mal não pode mais ficar Eu vou crer pra ver A glória do Senhor aqui descer Trazendo minha bênção pro altar Profetizar e ver o fogo do Senhor queimar Não pode mais ficar O que está no coração de Deus Profetizar e ver o fogo do Senhor queimar Trazendo dinheiro Trazendo dinheiro Trazendo dinheiro Trazendo dinheiro O que é o que é o que é o que é? Eu mandarei o Consolador E quando vier, ele dará graça e temor Uns desistiram, voltaram pra casa Mas cento e vinte alificaram Quando de repente ouviu-se um som E dos quatro cantos o vento sofrou Vem como a pareda de fogo Vem como a pareda de fogo E pousa sobre cada um de nós Vem como a pareda de fogo Vem como a pareda de fogo E pousa sobre cada um de nós E pousa sobre cada um de nós Há um lugar de descanso em ti Há um lugar de refrigério em ti Há um lugar onde a verdade reina Esse lugar é no Senhor Há um lugar onde as pessoas não influenciam Há um lugar onde eu ouço o teu Espírito Há um lugar onde eu ouço o teu Espírito Há um lugar onde eu ouço o teu Espírito Há um lugar onde eu ouço o teu Espírito Há um lugar onde eu ouço o teu Espírito Há um lugar onde eu ouço o teu Espírito Há um lugar onde eu ouço o teu Espírito Há um lugar onde eu ouço o teu Espírito Há um lugar onde eu ouço o teu Espírito Há um lugar onde eu ouço o teu Espírito Há um lugar onde eu ouço o teu Espírito Há um lugar onde eu ouço o teu Espírito Quando a música esmorece Que o resto desaparece Simplesmente a te mexer Anseando oferecer Algo de valor Pra abençoar teu coração Mais que uma canção eu te darei Pois apenas uma canção Não é o que queijo Mais profundo busca, Senhor Do que os olhos mandem ver Que a gente vê o coração Estou voltando Que já és tu, Jesus Tudo está preparado aqui A casa e o meu coração Também Tu és o único motivo que me fez chegar Os filhos já estão chegando aqui Agora Às vezes quero cantar Só quero te falar Que teu é o reino E a glória E a glória pra sempre E a glória pra sempre E a glória pra sempre Só tu é o reino Só tu é o reino Só tu é o reino Não é o reino Preciso de ti Preciso de ti Quebrantar meu coração Quebrantar meu coração Assim é minha alma Preciso de Ti Distante Senhor, não posso viver Não vale a pena existir Escuta o meu amor Mas o ar que eu venço Preciso de Ti Posso esquecer O que fizeste por mim O alto é o meu Tua misericórdia é sempre Como um pai Se compadece dos filhos Assim Eu sei que Tu me amas Afasta as minhas transições Preciso de Ti Senhor, te sentirei Senhor, não posso viver Não vale a pena existir Não vale a pena Eu sei que Tu me amas Mas o ar que eu venço Eu sei que Tu me amas Não vale a pena existir Eu sei que Tu me amas Eu sei que Tu me amas Eu sei que Tu me amas Em dias de vergonha Eu sei que Tu me amas Eu sei que Tu me amas Mas o ar só de Deus O ar só de Deus O ar só de Deus Eu sei que Tu me amas 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 Pode deixar Mais a volta Uma festa O lindo é cada momento Que me visita e faz de mim o teu altar Quero ir contigo mais profundo Segura-me, eu não aceito, nunca vai soltar O lindo é cada momento Que me visita e faz de mim o teu altar Quero ir contigo mais profundo Segura-me, eu não aceito, nunca vai soltar Leva-me ao lugar Onde só você e eu Desfrutamos do vento Te amo, meu papai Eu dependo deste amor Me sentir, eu sei que vou Leva-me ao lugar Onde só você e eu Desfrutamos do vento Te amo, meu papai Eu dependo deste amor Me sentir, eu sei que vou Tanto apostava eu Quando o homem judeu Pela sede que havia em mim Sem ouvir, me ofereceu E me ofereceu Uma água que jorra sem fim Pela sede, eu não aceito, nunca vai soltar 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 Vamos restaurar o altar de Deus Ele nos chamou como profeta das nações Vamos confessar o que está no coração de Deus Confessar os pecados uns aos outros para ser perdoado Não tem moral com Deus Profetizar e ver o fogo do Senhor queimar Reche o altar, o mal não pode mais ficar Eu vou crer pra ver a glória do Senhor aqui descer Trazendo minha bênção pro altar Vamos restaurar o altar de Deus Ele nos chamou como profeta das nações Vamos aproveitar o que está no coração de Deus Mas confessar os pecados uns aos outros para ser perdoado Não tem moral com Deus Profetizar e ver o fogo do Senhor queimar Reche o altar, o mal não pode mais ficar Eu vou crer pra ver a glória do Senhor aqui descer Trazendo minha bênção pro altar Profetizar e ver o fogo do Senhor queimar Reche o altar, o mal não pode mais ficar Eu vou crer pra ver a glória do Senhor aqui descer Eu vou crer pra ver a glória do Senhor queimar Eu vou crer pra ver a glória do Senhor queimar Eu vou crer pra ver a glória do Senhor queimar Eu vou crer pra ver a glória do Senhor queimar Eu vou crer pra ver a glória do Senhor queimar Eu vou crer pra ver a glória do Senhor queimar Eu vou crer pra ver a glória do Senhor queimar Eu vou crer pra ver a glória do Senhor queimar Eu vou crer pra ver a glória do Senhor queimar Eu vou crer pra ver a glória do Senhor queimar Eu vou crer pra ver a glória do Senhor queimar Eu vou crer pra ver a glória do Senhor queimar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Eu mandarei o Consolador E quando vier, ele dará graça e temor Uns desistiram, voltaram pra casa Mais cento e vinte alheis ficaram Quando de repente ouviu-se o som E dos quatro cantos o vento sofrou Vem com a pareda de fogo E força sobre cada um de nós E força sobre cada um de nós Vem com a pareda de fogo Vem com a pareda de fogo E força sobre cada um de nós E força sobre cada um de nós Há um lugar de descanso em ti Há um lugar de refrigério em ti Há um lugar de a verdade reina Esse lugar é no Senhor Há um lugar onde as pessoas não influenciam Há um lugar onde eu ouço é o teu Espírito É um lugar onde eu ouço é o teu Cristo Há um lugar de vitória Esse lugar é no Senhor Se você sabe, diga Esse lugar é no Senhor Esse lugar é no Senhor É no Senhor Esse lugar é no Senhor É no Senhor Esse lugar é no Senhor Amém. Quando a música esmorece Que o resto desaparece Simplesmente a te descego Anseando oferecer Algo de valor Pra abençoar teu coração Mais que uma canção eu te darei Pois apenas uma canção Não é o que queres Mais profundo busca, Senhor Do que os olhos podem ver Que a gente vê o coração Estou contando Quem já és tu, Jesus Tudo está preparado aqui A casa e o meu coração Também Tu és O único motivo que me fez Chega Os filhos já estão chegando aqui Agora somos dois ou três ou mais Encontre meu coração Estão disposto Estão disposto a fumar Para sempre Teu é o domínio e o poder Amém 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 Só tu és seu Só tu és seu Preciso de ti Preciso do teu redão Preciso de ti Quebrancar meu coração A água nossa Anseia por águas Assim tenho sede Toda terra seca Assim é minha alma Preciso de ti Distante Senhor Não posso viver Não vai até me destruir Não vai até me destruir Escuta o meu amor Mas o ar que eu destruí Preciso de ti Não posso esquecer Não posso esquecer O que fizeste por ti O alto é o meu O alto é o meu O alto é o meu O meu Como um pai Se compadece dos filhos Assim Eu sei que tu me amas Afasta as minhas Afasta as minhas Transições Que se composta as minhas Afasta as minhas Se composta as minhas Afasta as minhas E as lutas sempre tão me arrasta a partir E eles escutem na união do caminho A vida ou a alma Em dias de regóia A esperança Em tempos de guerra Talvez Se forma que fácil esteja a teu nível Mas o ato de Deus O ato de Deus O ato de Deus Se ouvirá Se a tempo é chorar O ato de Deus 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 Ainda me lembro Quando um milagre eu perdi Com pouca fé sem eu ter mim E hoje eu posso ver Foi muito além do meu pensar São tantas bênçãos pra contar Um, dois, três bênçãos que não têm fim Perco as contas e agradeço o que fez por mim Deus, eu tenho tantas bênçãos Passem a vida enxergar Quanto mais fecho os detalhes Sua bondade posso encontrar Pai, enquanto eu viver Sempre ele me lembra Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu iria contar Suas bênçãos eu iria contar Suas bênçãos eu iria contar Lindo frase Lindo frase Dura para sempre Por isso eu não vou me esquecer Cada motivo Que tenho pra ser grato O que eu não vou me esquecer O que eu não vou me esquecer O que eu não vou me esquecer Deus, eu tenho tantas bênçãos Posso em minha vida enxergar Quanto mais fecho os detalhes Tua bondade posso encontrar Tua bondade posso encontrar Pai, enquanto eu viver Sempre ele me lembra Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu lhe recortar Suas bênçãos eu lhe recortar Suas bênçãos eu lhe recortar Um, dois, três, bênçãos que não tem fim Perco as contas e agradeço o que fez por mim Deus, eu tenho tantas bênçãos Passo em minha vida enxergar Quanto mais fecho os detalhes Sua bondade posso encontrar Pare enquanto eu viver Sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu lhe recortar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu lhe recortar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu lhe recortar Suas bênçãos eu lhe recortar Suas bênçãos eu lhe recortar Apesar das feridas Apesar das recepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Pensa eu te usar para virar Pensa eu te usar para salvar E quando eu te uso Eu cujo de tudo Que te faz chorar Pensa eu te usar para curar Pensa eu te usar para salvar E quando eu te uso Eu cujo de tudo Que te faz chorar Apesar das feridas Apesar das recepções Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Pensa eu te usar para curar Pensa eu te usar para salvar E quando eu te uso Eu cujo de tudo Que te faz chorar Não deixe o cinza para curar Não deixe o cinza para salvar Enquanto eu te uso, é o único que te faz chorar Eu não terei espírito de temor Mas te oferirá, vou te botar Bluirás onde eu te colocar, tu brilharás E eu te encher Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, é o único que te faz chorar Não deixe eu te usar Não deixe eu te usar Enquanto eu te uso, é o único que te faz chorar Não deixe eu te usar para salvar 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 Quem nunca chorou aos pés da cama Quem nunca aclamou sem nem falar Se sentiu no vale de ossos secos Sem ter força e ânimo para levantar Hoje venho com autoridade Pra te olhar nos olhos e falar Profetizo Que hoje os teus sonhos Em nome de Jesus vão se realizar Os seus secos hoje ressuscitarão Todo vale tem o tempo pra afindar E se os teus tacos se espalharam pelo chão Deus faz um reboliço pra te juntar Sob esse vento que traz aflição Deus vem com outro que traz restauração E o cenário que era vale de ossos secos Deus faz ter vida e ter um novo comércio Então profetiza Então profetiza O que se encontra morto Passa a ter vida Então profetiza Então profetiza Então profetiza Os seus sonhos O que se encontra morto Passa a ter vida Então profetiza O que se encontra morto Passa a ter vida Passa a ter vida Então profetiza Então profetiza Então profetiza O que se encontra morto Passa a ter vida Então profetiza Então profetiza Então profetiza O que se encontra morto Passa a ter vida Então profetiza Então profetiza Então profetiza Próxima 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 Música Música Muitos me conhecem pelo nome Música 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 Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo confidente O pai que sempre sabe te aconselhar Mas conhecido como Yeshua O bom da vida Jeová Eu sou a luz do fim do túnel A força quando a sua Música 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 Eu sou teu pai, é sua chama Não é sobre religiosidade Eu tenho intimidade Estar contigo a cada dia Na angústia, na alegria Na felicidade Ou na dificuldade Não quero algo de momento Eu quero relação Com profundidade Na intimidade E se precisar, é sua chama Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai, é sua chama Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade 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 A imóvel está no início, o fim é o ar que eu respiro, tudo pra mim Tu és Jesus, tu és Jesus Tu és Jesus Não há outro como tu Quem não sou pra terra e céu Tu és, tu és o amor E vou me dar isso em fim É o ar que eu me sinto Tudo pra mim Tu és Jesus Tu és Jesus É o ar que eu me sinto É o ar que eu me sinto Tudo pra mim Tu és Jesus Tu és Jesus Yeah Tu és Jesus É o ar que eu me sinto É o ar que eu me sinto Tudo pra mim Tudo pra mim Amar e obreca Isso é o ar que eu me sinto Tudo pra mim Tudo pra mim Amar e obreca Isso é o ar que eu me sinto Tudo pra mim Sim Sim A glória neste lugar Algo grande acontecerá Algo sobrenatural Sinto a glória deste lugar Algo grande acontecerá Algo sobrenatural E até a paz Pelo ouvir É o chagat Te sentir Adonai Te manifestarás E até a paz Elohim Elohim É o chagat Te sentir Adonai Te manifestarás Sinto a glória deste lugar Algo não te acontecerá Algo sobrenatural Eu fico 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 Eu posso sentir o que é Eu posso sentir o que é Eu posso ficar de pé Diante da tua glória Eu não posso ficar de pé Diante da tua glória Sou perfeito Desafifício Eu posso sentir o que é Eu posso sentir o que é Eu posso sentir o que é E queimai E queimai E a minha força E a minha força A minha força Eu não posso ficar Dê que Dê queim Porque a minha força E queimai E queimai E queimai E queimai E somente de ciências E queimai Vem queimar, vem, vem, vem Estou perdendo, Deus está me frio Se o mundo derrubar Vem queimar, vem, vem, vem Cai fora do céu Tenho a este andar Mostra pra esse povo Que a Deus envolve Cai fora do céu Tenho a este andar Mostra pra esse povo Que a Deus envolve Cai fora do céu Tenho a este andar Mostra pra esse povo Que a Deus envolve Cai fora do céu Tenho a este andar Mostra pra esse povo Mostra pra esse povo Que a Deus envolve Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh A Viva Remix By Frankie Lima Um, oh, oh, oh oh Obrigado.